Quem Eu Quero Quem Eu Quero Quem Não Me Quero Onde Andará Que Será De Suas Vidas Da Minha Vida O Que Será Não Sou Capaz De Ser Feliz Nos Braços De Um Amor Qualquer Ah, Se Esse Fosse O Outro Que Eu Amo Tanto E Não Me Quer Quem Eu Quero Não Me Quer Quem Me Quer Mandei Embora E Por Isso Já Não Sei O Que Será De Mim Agora Passo As Noites Meditando Revivendo O Meu Castigo No Meu Quarto De Saudade Solidão Mora Comigo Por Onde Anda Quem Me Quer Por Onde Anda Quem Me Quer Quem Não Me Quer Onde Andará Quem Não Me Quer Onde Andará E Será De Suas Vidas Da Minha Vida O Que Será Não Sou Capaz Não Sou Capaz Não Sou Capaz De Ser Feliz Nos Braços De Um Amor Qualquer Nos Braços De Um Amor Qualquer Ah, Se Esse Fosse O Outro Que Eu Amo Tanto E Não Me Quer Eu Amo Tanto E Não Me Quer